12 horas e 4 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade capricha na sirene Ricardinho, a primeira notícia que a gente traz de polícia pra você que tem do outro lado é a história de um homem que matou uma mulher e não satisfeito em matá-la, esquartejou o corpo dela e guardou na geladeira quem descobriu tudo foi a mãe, porque ele contou, né? aliás, ela nem descobriu, ela foi comunicada por ele o que ele tinha feito e acabou vendo o corpo na geladeira e entregou o filho pra polícia quem traz os destaques pra gente aqui no programa da comunidade é a Marquilze Pereira olá Marquilze foi isso mesmo, o caso aconteceu na Betânia, zona sul da capital Firmo Farias Sampaio, de 33 anos, foi preso depois de ter sido denunciado pela própria mãe aqui na delegacia ele confessou o crime, disse que matou e esquartejou uma mulher eu tava chegando na residência onde eu moro, ela tem dois portões, um de segurança quando eu escutei uma pessoa chegando bem próximo que tava à noite, ela dobrou a esquina e se aproximou de forma rápida e quando eu abri o portão ela falou, moço, com licença, você mora aí? eu falei, sim, aí ela falou, me arruma um copo de água aí eu falei, só um momento, aí eu subi os degraus da escada quando eu cheguei no topo do degrau, que eu tava abrindo a outra porta lá aí eu escutei o canivete, aqueles canivetes automáticos e ela vinha andando rápido pra cima de mim a gente brigou segurando o canivete, cortou um pouco minha mão e eu tentando tomar o canivete dela, tentando me furar ela caiu de cabeça no chão e desmaiou, não respirou mais, não tava respirando eu fiz massagem respiratória nela o corpo foi encontrado dentro da geladeira da casa dele a mulher ainda não foi identificada e a polícia investiga o caso a mãe contou que o filho a procurou na sua residência pra dizer que havia matado uma pessoa e que o corpo estaria dentro da geladeira no seu quarto a mãe, sem acreditar, ela foi então até a casa do filho e constatou que de fato havia um corpo esquartejado enrolado em filme plástico, perdão, em filme plástico dentro da geladeira a mãe ficou desesperada, não acreditando que o filho havia cometido esse crime e procurou a polícia o mais rápido possível numa hora dessa, liga pra mãe numa hora dessa, liga pra mim as informações que a gente tem é que ele é usuário de drogas e provavelmente devia provavelmente tava louco louco com as drogas que ele devia estar virado aí da cabeça dele e acabou fazendo essa besteira agora gente, deixa eu dizer uma coisa pra você que tem do outro lado na hora que a mãe quer corrigir quando a mãe quer dizer assim, para com isso fique em casa procura alguma coisa útil pra fazer sai dessa vida, desse mundo das drogas o filho é rebelde, o filho não obedece o filho acha que a mãe tá querendo o mal dele não acredita na mãe, não faz um esforço pra poder sair dessa vida desgraçada que é o mundo das drogas aí quando faz uma besteira dessa corre pra cima de quem? da mãe porque sabe que a mãe não abandona que a mãe não deixa na mão e que a mãe vai fazer tudo que puder pra tirar o filho de uma enrascada só que essa mãe é consciente essa mãe não é uma mãe que passa a mão na cabeça do filho e que acovita a coisa errada que o filho faz eu tenho certeza que essa mulher tava com o coração na mão tava com muita preocupação e com dor no coração por ter que entregar o filho porque sabe que o filho vai ser preso e que vai pra cadeia pública pra cadeia pública pras unidades prisionais aí e aí a gente vê uma situação como essa e se compadece da mãe se solidariza com a mãe porque sabe que a mãe deve ter feito tudo que podia pra poder salvar o filho dessa desgraça que é a droga e as consequências do uso da droga ele falou pra nossa equipe de reportagem falou com a Marquise Pereira e com o cinegrafista dela e a gente vai ver agora o que foi que ele disse pra nossa equipe de reportagem o Valfran que foi lá o Valfran pegou ele na delegacia pegou as imagens dele na delegacia ouviu o que ele tinha pra dizer e vai ser o Valfran que vai trazer pra gente as imagens junto com a Marquise Pereira de todo esse caso eles também conversaram a equipe também conversou com o delegado de polícia e o delegado disse que ele já era envolvido com o uso de entorpecentes envolvido com as drogas e infelizmente a gente traz aí mais essa notícia triste aí quando a gente diz que 70% dos homicídios e eu já tinha dado um número até maior mas o Atlas da Violência que eu mostrei inclusive ontem pra vocês que estavam aqui assistindo o programa da comunidade demonstra que 70% do número de homicídios que acontecem no Brasil é em decorrência do uso de drogas se ele estava chegando à casa dele e estava vendo que tinha uma pessoa se aproximando era pra ele ter feito o que? entrava rapidamente e só sumia da pessoa mas não, ele foi dar confiança o que nos leva a crer que essa conversa está mal contada essa história está mal contada mas a gente vai ver direitinho como é que vai se desenrolar isso porque o Instituto Médico Legal vai trazer pra gente um laudo pra poder a gente saber o que foi que aconteceu eu tenho a impressão que ela morreu dentro da casa dele não foi do lado de fora como ele está contando não ele deve ter acertado a cabeça dele com alguma coisa a cabeça dela com alguma coisa e deu nisso vamos ver o que foi que ele falou com a nossa equipe de reportagem eu estava chegando na residência onde eu moro ela tem dois portões um de segurança quando eu escutei uma pessoa chegando bem próximo que estava à noite ela dobrou a esquina e se aproximou de forma rápida e quando eu abri o portão ela falou moço, com licença você mora aí? eu falei sim aí ela falou me arruma um copo de água aí eu falei só um momento eu subi os degraus da riscada quando eu cheguei no topo do degrau que eu estava abrindo a outra porta lá eu escutei o canivete fez canivetes automático e ela vinha andando rápido pra cima de mim a gente brigou segurando o canivete cortou um pouco minha mão e a gente tentou eu tentando tomar o canivete dela ela tentando me furar ela caiu de cabeça no chão e desmaiou ela não respirou mais não estava respirando eu fiz massagem respiratória nela olha aí essa aí é a parte que ele disse realmente que ele fez isso e como foi o modus operandi dele pra poder matar essa mulher uma história mal contada sabe? ele pode até ter algum golpe na mão eu tenho a impressão qualquer tipo de corte que ele tenha na mão foi em decorrência do esquartejamento que segundo a Ingrid que está me trazendo aqui as informações das pessoas que estavam lá inclusive do nosso portal em tempo que também estava apurando as notícias lá no local apurando a história lá no local disse que que o corpo estava muito bem cortado parecia que ele estava sabendo o que estava fazendo sabia o que estava preparando ali e fazendo essa tragédia toda essa desgraça toda que foi matar e escortejar uma pessoa ele disse que ela caiu e bateu a cabeça na sarjeta e que ele tentou reanimar aí puxou e levou o corpo pra dentro de casa subiu numa escada porque ele disse que tinha degraus quando ele estava subindo subiu com o corpo na escada cortou o corpo lá dentro e aí ligou pra mãe pra mim ele estava muito doido porque essa droga a droga faz loucura faz você ver coisa onde não existe ele estava muito doido deu a impressão que essa mulher estava dentro do quarto dele junto com ele usando droga ele deve ter vindo um monstro na cabeça dele porque causa droga ainda mais se for cocaína cocaína causa alucinação e ele deve ter visto o inferno lá da vida dele que era o inferno a vida dele é o inferno porque quem usa droga infelizmente vive o inferno na vida e faz a vida dos outros no inferno porque a mãe dele uma hora dessa está chorando desesperada e deu essa tragédia toda que aconteceu agora ele vai responder por homicídio não se sabe em que condições que ele matou mas se a pessoa estava desmaiada desacordada ou coisa parecida isso tudo vai ser considerado na hora de aplicar a pena nele na hora de imputar a pena pra ele e aí a gente vê mais esse caso desgraçado uma tragédia como essa por causa do uso de drogas aí o pessoal ainda quer contrariar quando eu digo que tudo é por causa da droga é por causa da droga sim olha só gente 12 e 12 não foi só esse caso que a gente teve de esquartejamento hoje não a gente vai trazer pra você também aliás Marquinhos e Pereira foi conferir um outro caso dessa vez lá no Distrito Industrial 2 na Zona Leste onde um homem foi encontrado esquartejado dentro de uma mala é destaque que a Marquinhos vai explicar pra gente melhor aqui na tela isso mesmo foi aqui na rua Palmeira do Miriti no Distrito 2 o corpo foi encontrado dentro de uma mala esquartejado segundo a polícia aparentemente a vítima tem 30 anos usava a fralda geriátrica e pode ser um deficiente físico o caso ainda é investigado a polícia por aí se tem alguma relação com a morte do soldado na invasão no Nova Cidade mas já se sabe que há uma relação sim com o crime organizado aqui na capital Marquinhos e Pereira parou agora olha só que putícia viu podia estar doente podia estar sei lá o que mas ainda ela traz informações aí de que a vítima estava de fraudão né e que provavelmente se tratava de um deficiente físico a polícia vai ter que investigar pra saber quais são esses quais são as características dessa pessoa tentar primeiramente identificar quem é essa pessoa pra começar a investigar o autor de mais esse homicídio eu sei que essas últimas horas essas últimas horas aí olha vou te falar uma coisa viu que horas terríveis com mortes violentas a gente vê muita coisa de acerto de contas aí e a gente está trazendo todas essas informações esperando que a polícia nos dê uma informação nos dê informações e explicações com relação a esse caso aí já que eles vão ter muito trabalho pra investigar 12 e 14 não teve só isso não um corpo foi encontrado carbonizado na zona leste da cidade também dentro de uma picape a Marquilze Pereira também foi conferir mais essa informação de homicídio e ela que traz as informações pra gente os detalhes pra gente aqui na tela Marquilze e a Márcia ainda teve um terceiro caso um corpo foi encontrado aqui no ramal do Clóvis perto do ramal do Brasileirinho nessa região aqui que tem muitos balneários o corpo foi carbonizado dentro deste carro o caso é investigado a delegacia de homicídios vai acionar aí a delegacia de roubos de veículos pra ajudar nas investigações o delegado Juan Valério falou para a imprensa sobre os dois casos esse aqui do ramal e também o lá do Distrito 2 que a gente mostrou agora há pouco então estamos trabalhando inicialmente com essa linha de que trata-se de execuções realizadas pelo crime organizado Marquilze Pereira para o agora Obrigada Marquilze o crime organizado este está completamente desestruturado desestabilizado por causa das grandes apreensões de drogas que a gente vem trazendo e vem demonstrando com o trabalho incessante da polícia principalmente a polícia de repressão ao narcotráfico ao crime organizado todas as investigações que levam a essas apreensões de drogas então o crime organizado está desestabilizado porque está tendo muito prejuízo ainda bem antes deles do que o cidadão e a gente vai trazer também está acompanhando aí toda essa ocorrência que aconteceu lá no Buritizal Verde que foi lá na comunidade vovó Maroca onde o soldado da polícia militar Paulo Portilho acabou sendo torturado e morto e tudo isso também está desestruturando o crime organizado porque parece que quem matou o Paulo Portilho não tinha autorização para fazer e vai pagar muito caro porque quando é dívida de acerto de contas e do tráfico de drogas o dinheiro o pago é pela vida se paga é pela vida se paga com a vida e não é dinheiro que paga não uma situação como essa não 12 horas e 16 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade 3307-5950 351 3307-3952 são os nossos telefones para contato você que tem do outro lado fica ligado a gente vai para um rápido intervalo volta já já não sai daí não e aí o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti